Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E a pesquisa IPEC vem se somar a um movimento de estatísticos e especialistas em pesquisas diversas, no sentido de que pode eclodir no país uma onda Lula às vésperas agora da eleição, terminando essa onda, estourando essa onda no cenário nacional, no domingo, dia da eleição, em primeiro turno. E o motivo são as pesquisas, porém, mais precisamente, a pesquisa IPEC, que acaba de ser divulgada, foi divulgada na noite da última segunda-feira, ontem à noite, portanto, hoje é terça-feira, dia 27 de setembro, e essa pesquisa, ela coloca uma pá de cal na campanha do Bolsonaro, não só por conta da altíssima rejeição, mas também por conta da baixíssima rejeição de Lula. Ele é o terceiro mais rejeitado, Bolsonaro é o primeiro, Ciro Gomes é o segundo e Lula é o terceiro. Então, há várias contas que os especialistas estão fazendo e dizendo que todos os indícios apontam para uma disparada do Lula nesta reta final, graças, basicamente, ao voto útil e aos indecisos. No caso do voto útil, a pesquisa IPEC demonstrou que mais da metade, mais da metade dos eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet pretendem mudar de candidato até o dia da eleição. Ou seja, nos próximos dias, mais da metade dos eleitores de Simone Tebet e de Ciro Gomes vão partir para outra candidatura. Vamos lá, o Lula aparece no IPEC com 52% dos votos válidos. E Simone Tebet e Ciro têm juntos 11 pontos percentuais. Se metade desses 11 pontos percentuais mudar de candidato, serão em torno de 5 a 6 pontos percentuais, porque são 11 pontos os dois juntos. São 5 a 6, vamos dizer, 6 pontos percentuais que podem ir para outros candidatos entre Bolsonaro e Lula. Só que Lula fica com a maior parte, as pesquisas mostram que a maior parte, inclusive a pesquisa IPEC, que a maior parte desses eleitores que vão pular fora de Ciro Gomes e de Simone Tebet ficam com Lula. Ou seja, o Lula pode crescer nesse movimento de 3 a 4% na reta final, e há um residual de em torno de 5, 6% de indecisos que vão se decidir na última hora. Então existe a possibilidade concreta de o Lula conseguir aí subir 6, 7, 8 pontos e terminar a campanha em primeiro turno com aquela votação com a qual o Bolsonaro diz que ele vai se eleger em primeiro turno. Ou seja, 60% dos votos válidos. Para tudo isso ajuda também o fato de que as eleições anteriores, segundo dizem os especialistas, costumam ter um movimento de aceleração do voto naquele candidato que está na frente. Estar na frente nas pesquisas é um dado muito importante em qualquer eleição, porque, como se sabe, tem muita gente que se deixa seduzir pelo candidato que está mais forte. E o movimento intenso de eleitores de Ciro Gomes e de outros candidatos e refratários, inclusive desde sempre ao PT, em direção à Lula, ajuda nesse movimento. No caso das celebridades, dos artistas que ontem fizeram aqui em São Paulo uma quantidade muito grande e expressiva de artistas renomados que ontem aqui em São Paulo no espaço de convenções do IMB, que é conhecido no Brasil inteiro, se reuniram naquele enorme ambiente, tiveram que conseguir um enorme ambiente para essa campanha do Lula. e teve apresentação de artistas e tal, e esses artistas, eles sensibilizam sim uma parte da população e criam um sentimento de moda, de modismo. Então o Lula virou uma moda e por isso que está todo mundo aderindo a ele, inclusive aqueles que resistiam, como Joaquim Barbosa e outros, estão aderindo ao Lula e ao mesmo tempo o Bolsonaro, na medida em que o Lula ganha votos, o Bolsonaro perde votos, é o que está acontecendo. Então essa questão do voto útil e dos indecisos e mais essa questão do impulsionamento que artistas e essa grande quantidade de pessoas eminentes, conhecidas, políticos, que está aderindo ao Lula costuma arrastar outras pessoas junto. Então a análise comum desses estatísticos aponta para uma tsunami, uma onda vermelha agora nos últimos dias da eleição. Principalmente entre sexta-feira e domingo deve haver uma virada de votos ainda maior, Então os fenômenos dessa eleição constituem-se em uma disparada do Lula na reta final, uma desidratação de Bolsonaro e a ultrapassagem de Ciro Gomes por Simone Tebet, que sai dessa eleição com cacife político alto, se tudo isso acontecer, mesmo que ela perca votos para o Lula na reta final, ela deve, segundo todos os prognósticos, ela deve se continuar nessa linha, ultrapassar o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes está tendo um problema muito alto de rejeição. Ele é o candidato que tem a rejeição que mais cresce devido justamente aos seus erros políticos. E agora acaba de sair uma notícia muito importante, que na verdade não é nem uma notícia, é uma lembrança. Em 2002, na eleição de 2002, Brizola, Leonel Brizola, tão citado pelo Ciro Gomes e que é o grande símbolo do PDT, o Brizola estava aliado ao Ciro Gomes, e na reta final de 2002, o Brizola decide passar a apoiar o Lula e troca o Ciro pelo Lula. E há registros na imprensa, há registros de tudo isso, é um fato muito claro, e isso está mexendo muito com o coração dos PDTistas, ou seja, o eleitorado de Ciro está cada vez mais inclinado, em quantidade cada vez maior, a migrar para Lula, e no caso da Simone Tebet, nem tanto, porque boa parte do eleitorado dela é bolsonarista. Então a gente tem aí essa situação em que a onda vermelha já se desenha, e isso seria muito bom para o Brasil, É bem importante que isso aconteça, minha amiga, meu amigo, por uma razão muito simples. Quanto mais elástico for a vitória, quanto mais elástica for a vitória de Lula sobre Bolsonaro, mais difícil vai ficar para ele contestar a eleição. O fato é o seguinte, se o Lula ganhar em primeiro turno com 51% dos votos, vão dizer que ele foi favorecido pelo TSE com esse 1%, com um percentual mínimo para poder vencer e liquidar a eleição em primeiro turno. Apesar de que, mano a mano, o Lula deve terminar essa eleição em primeiro turno, por esses números de hoje, ele terminaria a eleição com 18, 17 pontos à frente de Bolsonaro, a soma dos outros candidatos fora Lula, incluindo Bolsonaro, Bolsonaro, Simone Tebbit, Ciro Gomes, e mais aqueles dois que são nanicos, costumam aparecer às vezes com 1% cada um, é a Tronic e o Felipe Dávila do Novo, nessa pesquisa IPEC, por exemplo, eles apareceram com 1 ponto cada um. Então, a soma desses candidatos, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebbit, Soraya Tronic e Felipe Dávila, a soma desses todos, se ficar praticamente igual a votação de Lula, e o Lula conseguir um pontinho a mais para deixá-los na poeira, o que vai acontecer? O bolsonarismo vai dizer que isso foi uma armação, que a diferença é muito pequena e foi uma mexida que o TSE deu. Se o Lula vencer a eleição com 60% dos votos válidos em primeiro turno, a margem dele, sobre a totalidade dos seus adversários, Bolsonaro incluído, vai ser muito grande e vai ficar muito difícil para o Bolsonaro questionar isso. E o fato é que, além de tudo, a eleição em primeiro turno, se for questionada, ela pode afetar governadores, deputados, estaduais, federais, senadores. Com isso, haveria uma grande grita dos aliados de Bolsonaro, ele seria deixado na chuva. Não à toa, o Jornal Globo informa hoje que ministros de Bolsonaro e aliados dele de primeira hora já estão fazendo chegar ao PT o desejo de conversar com ele. E também um grande número de empresários, inclusive aqueles da tal Faria Lima, que você que não é de São Paulo talvez não entenda, mas é uma avenida que se tornou o centro financeiro do Brasil, essa avenida Faria Lima. Então, na verdade, esse movimento na reta final atrai também o empresariado que estava com o Bolsonaro e os banqueiros. ou seja, o Bolsonaro está cada dia mais isolado. Então, vamos passar aqui para o noticiário para vermos as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Aqui na tela você vê a pesquisa IPEC, que saiu ontem à noite, Lula com 48%, Bolsonaro com 31%, o levantamento foi feito com 3.008 entrevistados, presencialmente entre os dias de domingo 25% e a segunda-feira ontem 26%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, então o Lula oscila um ponto para cima, enquanto o Bolsonaro fica estável. O Lula com 48%, o Bolsonaro com 31%, 17 pontos de vantagem para o Lula, e aí você tem o Ciro Gomes, que cai de 7% para 6%, e a Simone Tebet, que continua com 5%. Soraya Tronic, Felipe Dávila com 1% cada um. Então, a gente vê que esses nanicos têm 11%, 12%, 13%, mais 31% de Bolsonaro, dá 44% dos votos válidos, e Lula tem 48%, ou seja, 4 pontos percentuais a mais do que o necessário, do que a margem de erro, então aí, realmente, a possibilidade está crescendo, mas deve aumentar muito mais, pela seguinte razão, o IPEC está indicando migração para voto útil adicional em Lula, a violência política tende a aumentar, especialmente a partir do campo bolsonarista, mesmo depois de driblar o teto de gastos e a lei eleitoral para ampliar os gastos públicos, o Bolsonaro segue estagnado com os mesmos 31% que marcava um mês no IPEC, a chance de perder já no domingo, sem chegar ao segundo turno, aumentou, Bolsonaro não tem mais como virar a intenção de voto de dezenas de milhões de pessoas, só resta apelar a violência, O Lula oscilou positivamente na última semana, subindo de 47% para 48% no IPEC, algo como 51% a 53% dos votos válidos, que incluem brancos e nulos, para vencer no primeiro turno, o Lula precisa assegurar alto comparecimento dos eleitores no domingo, em especial os homens e mulheres que recebem até dois salários mínimos, quanto maior for o comparecimento, melhor para o Lula, em condições normais, essa carta da violência jamais estaria à disposição de qualquer candidato ou candidata, não é o caso de Bolsonaro, Bolsonaro será o primeiro presidente a perder uma reeleição na história brasileira, a forma como ele lidou com a pandemia está quente na mente do eleitorado, é um cenário clássico em qualquer democracia do mundo, insegurança alimentar, inflação, tudo isso, e ainda os casos de corrupção do bolsonarismo que estão vindo à tona, a oscilação positiva de Lula ocorreu, desta vez, sobre o Ciro, que caiu de 7 para 6, então o Lula já começou a tirar votos do Ciro, e isso indica um movimento muito forte, porque a maioria desses 6% que o Ciro tem, é alguma coisa em torno de 4 pontos percentuais, dos 6, de 4%, 4 pontos percentuais entre os 6% do Ciro Gomes, e isso indica basicamente que a maioria dos eleitores dele deve migrar para Lula, isso já é fato de pesquisa consolidada, a Simone Tevitt vai dar menos votos para o Lula, mas vai dar alguma coisa, A tendência indicada pela pesquisa IPEC é de encontro das curvas, de Ciro 6% e de Simone 5%, dado o esvaziamento do primeiro, o Ciro Gomes e a estabilidade da segunda, caso a senadora confirme estado no patamar, ela terá obtido o melhor resultado da história do MDB em campanhas presidenciais, superando os 4,7% e Ulisses Guimarães em 1989, a análise é de João Vilaverde, professor e doutorando em administração pública e governo pela FGV São Paulo, e o IPEC vê a campanha, vê início de onda pró-Lula, e a equipe de Bolsonaro silencia, a oscilação de 47%, para 48% de intenções de voto para Lula, na pesquisa IPEC desta segunda-feira, foi vista por petistas como o início da onda, que pode levar a vitória no primeiro turno, até porque a tese da onda vermelha de Lula, não é só dos petistas, mas de grande parte dos analistas políticos, como você vai ver, a avaliação é que Lula já está em um patamar favorável diante de Bolsonaro, e que uma marola seria decisiva para o resultado da eleição no próximo domingo, a leitura na campanha é que uma maior migração de votos úteis para Lula deve acontecer na véspera da eleição, a partir de quinta e sexta-feira, com isso a expectativa de que o petista consiga superar os 50% dos votos, hoje este índice está em 52% segundo o IPEC, ele pode chegar, sim, a 60% dos votos válidos, e isso enterra o Bolsonaro e vai obrigá-lo a sair quietinho pela porta dos fundos. A onda Lula, em outra das muitas análises, cresce na reta final, o candidato do PT aumenta a vantagem sobre Bolsonaro nas principais pesquisas, a campanha chega na reta final, com Lula da Silva se aproximando na margem de erro de vencer no primeiro turno, e aumentando gradualmente a sua diferença sobre Jair Bolsonaro, comparando as seis pesquisas mais frequentes, mostra que a diferença pró-Lula sobre Bolsonaro cresceu de 9,8 pontos percentuais até 11,9 pontos percentuais em uma semana, todas as pesquisas registraram crescimento de Lula e estagnação de Bolsonaro, e isso significa basicamente o quê? significa que o Lula está conseguindo ficar com uma parte muito maior dos indecisos e dos candidatos da tal terceira via, que são os mais importantes, Simone Tebet e Ciro Gomes. Mas isso não é só. Nós temos aqui o Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, fazendo outra previsão sobre a onda Lula que está se desenhando, ele diz que vai ser uma marolinha quando chegar na praia. Chefe da Casa Civil insinuou que o apoio ao candidato petista é grande, apenas na imaginação. O chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi às redes sociais na terça, para debochar de Lula, candidato à presidência da República. Ciro Nogueira, apoiador de Bolsonaro, disse que a onda Lula é imaginação. Esse é o mesmo Ciro Nogueira, que fez esta previsão aqui, que você está vendo na tela. O segundo a Veja é o Data Ciro, não é Ciro Gomes, é Ciro Nogueira, não é ministro de Bolsonaro. Ministro diz que Bolsonaro estará à frente de Lula em agosto. Essa foi a terceira previsão que ele errou. Durante o ano 2022 inteirinho, ele dizia que até junho o Bolsonaro ia passar, depois ele disse que em julho o Bolsonaro ia passar o Lula, e depois ele disse que em agosto o Bolsonaro ia passar o Lula. Nós estamos em setembro e o Bolsonaro não chegou nem perto de passar. e agora, então, agosto terminou e está provado, minha amiga, meu amigo, que esse sujeito não sabe do que fala, está fazendo uma campanha diversionista, nada mais do que isso. Eu quero, então, agradecer a atenção de todos e deixar meu melhor abraço para todo mundo e, domingo, vamos pôr um fim nesse reinado de terror. Muito obrigado. Obrigado.